Gosta de fazer orgia, essa novinha que tá na volada Gosta de fazer orgia, fica sentando em cima da piroca 24 horas por dia, dá pra ser decada, você ir pra na pica Faz sua puta, tá vazia, dá pra ser decada, você ir pra na pica Faz sua puta, caralho, essa pinha é do Parque União Gosta de fazer orgia, essa novinha que tá na volada Gosta de fazer orgia, fica sentando em cima da piroca Vai, piranha do pega, piranha do pega Eu vou passar sarrar, vou passar sarrando nessa cheira Vai, piranha do pega, piranha do pega Eu vou passar sarrar, vou passar sarrar, vou passar sarrar Vai, piranha do pega, eu nunca te amei Vai, piranha do pega, eu nunca te amei Valorão rosa demais, que nossa só fake é Valorão rosa demais, que nossa só fake é Amor azar demais, encher o teu amor Cato, que é suíça Cato, que é suíça Cato, que é suíça Cato, que é suíça